Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a Denisa São Paulo, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos e eu quero convidar você para o momento de abrirmos a Bíblia juntos e estudar a Palavra de Deus. Hoje o nosso programa tem um tema muito especial que fala a respeito da autoestima, como eu olho a mim mesmo. Mas nós estamos aqui no patrocínio da IEADAM, Igreja Evangelica Assembleia de Deus, e eu quero já começar o programa mandando um cordial abraço ao presidente da nossa igreja, a IEADAM, ao pastor Jônatas Câmara e também à sua esposa, a pastor Ana Lúcia Câmara. Nós também estamos aqui no patrocínio da Faculdade Boas Novas, a faculdade tem um lema que o conhecimento traz liberdade, isso é fato, eu sou aluna da Faculdade Boas Novas e quero recomendar a faculdade a você. Estamos também aqui em nome do IEBN, o Instituto Bíblico Boas Novas, Instituto de Ensino, é onde você pode conduzir as suas crianças para alfabetização, ensino médio, fundamental e assim por diante. Também nós estamos aqui em nome da Nelly Modas, que é a responsável pela vestimenta da pastora Raquel enquanto ela apresenta o programa. Eu quero convidar você a ligar para um amigo, a ligar para um parente e dizer, começou o programa, vamos lá nos deleitar naquilo que Deus tem para nós hoje. Quero falar assim que, começar a tratar com você hoje, que todos nós temos a necessidade de nos observar, de nos analisar, de pensar a respeito de nós mesmo, de conversar conosco mesmo, assim, a respeito de como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me sinto, como eu me identifico no universo, como eu me identifico enquanto família, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto líder. É muito importante quando nós fazemos a autoanálise, analisamos a nós mesmo, e o modo como nós nos vemos, o modo como nós nos enxergamos, influencia muito em todas as áreas, seja na família, seja na área profissional, seja na igreja, o modo como eu me enxergo, o modo como eu me percebo, influencia o meu comportamento. E também o meu comportamento, o modo como eu ajo, o modo como eu apareço em determinados ambientes, como eu me posiciono em determinada situação, reflete muito do que eu sou, reflete quem verdadeiramente eu sou. Quero convidar você nessa manhã a participar do programa conosco. Nossos números estão aí no rodapé do seu vídeo, e você pode estar ligando para nós e participando. No final do programa, nós vamos fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, para que o Senhor abençoe o seu lar. Vem conosco. Nós vamos a um breve intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos lá ver o que Deus tem para falar conosco hoje. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos comentar a respeito de um personagem que, pelas características dele, ele tinha uma autoestima, uma percepção de si bem fortalecida. Eu quero falar um pouco a respeito de Davi. No iniciozinho da sua história, do histórico da sua vida, na Bíblia, que foi quando ele se posicionou diante do gigante Golias, quando ele se posicionou diante de um dos maiores desafios da sua vida. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 31 em diante, narra um pouco desse momento de posicionamento, desse momento de posição, de colocação a respeito, diante de um grande problema, diante de uma grande dificuldade. E a forma como Davi se coloca nos leva a entender que ele tinha uma autoestima muito forte. Ele era um homem muito determinado, embora fosse ainda um jovem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Afinal, o nome do programa é bem sugestivo, Abrindo a Bíblia. Então, se você estiver de posse de uma Bíblia, abra aí comigo e nós vamos ler junto. Quero convidar você. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. Ouvidas as palavras de Davi, falaram, anunciaram a Saúl que mandou chamá-lo. Davi disse, Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás vir para pelejar com ele, pois és ainda um moço. E ele, guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da boca, da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. No verso 36 diz assim, O teu servo matou tanto o leão como um urso. Este incircunciso, o filisteu, o gigante Golias, ele estava falando de Golias, este incircunciso, o filisteu, eu derrubarei também, eu vencê-lo, eu vencê-lo aí também. Diz assim o verso 36, 37, ele diz mais a Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te e o Senhor seja contigo. E aí a leitura, ela prossegue, A história, ela prossegue aqui no capítulo 17 e nos versículos seguintes que você pode estar acompanhando em casa. Dado o nosso tempo, nós vamos nos resumir aqui, nos prender apenas alguns versículos e tentar conversar com você a respeito desse tema. O tema hoje sugerido é Autoestima, uma visão de mim mesmo. É como eu observo a mim mesmo. Um conceito, como nós poderíamos conceituar Autoestima, um modo simples para que você entendesse, para que nós não estivéssemos aqui falando apenas palavras técnicas, é esse. A maneira como eu me olho, o modo como eu me observo. Olhar pra si mesmo não é uma tarefa fácil e não é uma questão que se possa deixar de lado. É uma necessidade. Todos nós temos a necessidade de olhar para nós e de prestarmos um juízo de valor a respeito de como nós nos vemos, de como nós nos observamos e como nós nos apresentamos. Porque o modo como nós nos apresentamos é de fato o modo como nós somos. Bom, a autoestima, ela é um olhar subjetivo, é um olhar pessoal, é intrínseco é de olhar para si mesmo, observar-se por dentro, que nos faz enxergar como nós somos, enxergar as nossas qualidades, os nossos defeitos, enxergar como nos posicionamos, como agimos, enxergar o modo como nós atuamos, como nós entramos, quando nós saímos, quando nós avançamos em uma situação ou quando nós entramos em processo de fuga. A autoestima, ela coloca todas as nossas características, ela contém, ela abrange todas as nossas características, ela reflete como nós percebemos as nossas características físicas, ela também contém, compõe-se através das nossas características pessoais, sentimentais e emocionais. A autoestima, ela é uma ideia do que eu tenho a respeito de mim mesmo e como eu determino o meu valor. Através da minha autoestima, eu estabeleço o quanto eu sou importante, especial ou o quanto eu sou desprezível, o quanto eu posso ser importante para alguém ou o quanto eu posso nem ser tão atraente para alguém. Os valores que nós temos em nós mesmos partem a respeito de como nós nos observamos através da nossa autoestima. A autoestima influencia o nosso comportamento, já até falei sobre isso, a autoestima influencia os nossos relacionamentos, influencia as nossas atitudes, as nossas respostas, as nossas escolhas, a autoestima influencia-nos por completo. Quando eu observo um pouco a história de Davi, eu vejo que nesse momento aqui no início dos relatos da sua história, é claro, é evidente que nós não podemos fechar um diagnóstico aqui e dizer este homem era assim, 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 porque para nós fecharmos um diagnóstico a respeito da personalidade, das características de personalidade de Davi, nós teríamos que ter um momento com ele, conversar com ele, estudá-lo, analisá-lo. Mas pelas características, pelos posicionamentos da palavra, do comportamento, nós observamos que ele era um homem de autoestima bem elevada, muito determinado, muito certo de si, muito compenetrado nas suas escolhas e decisões, não era um homem de fuga, não, não era um homem de temores ou de medo, não. Se nós observarmos, ele era o filho caçula, o filho mais moço de uma família e eram aquelas famílias tradicionais da época em que um casal tinha muitos filhos e já, uma família em que se nascia uma criança com filhos já bem adultos então nós observamos que por ele ser o filho mais moço provavelmente ele tenha sido um filho bem cuidado, um filho bem amparado, tanto é que por ele ser mais moço ele não estava na guerra, no campo de guerra como seus outros irmãos. Você vai acompanhar um pouco da história do que eu estou falando agora nos capítulos anteriores que fala justamente a respeito do contexto histórico onde estava Davi nesse momento em que nós estamos falando aqui. Primeiro ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho de seu pai, apesar de ser um trabalho não tão fácil, mas era uma tarefa que condizia com a idade dele, era uma tarefa que diz respeito à idade dele, às condições dele, o lugar onde ele poderia estar pela idade dele, onde ele poderia estar pelo modo em que ele estava no contexto da história. Já os seus irmãos mais velhos diz aqui a história que eles estavam no campo de guerra. Então, por esses pontos aqui nós podemos observar que cada filho, cada idade, que cada momento da família estava direcionado conforme deveria ser mesmo. Mas ocorre que um dia o seu pai, Jessé, o chamou para que ele fosse fazer uma visita no campo de guerra onde estavam seus irmãos para dali trazer notícias para Jessé. A história diz que Davi, ele era um menino, um jovem, tão aproximado de Deus, ele era um jovem que eu poderia dizer tão alto astral, ele era um jovem tão leve que ele chegava a extrair sonhos da sua harpa que chegava a acalmar algumas perturbações emocionais, espirituais da vida do rei Saul. Então, ele era uma pessoa assim, muito leve, uma pessoa muito espontânea, uma pessoa muito tranquila. Essas características me fazem perceber que ele tinha uma autoestima bem equilibrada, porque uma pessoa de autoestima equilibrada, ela consegue olhar para si e além de ela favorecer a si próprio, ela consegue com o seu bem estar, favorecer a outros. A história diz que ele foi lá no campo verificar como estavam os seus irmãos e ele encontrou o campo de guerra no alvoroço, ele encontrou o campo de guerra assim, no movimento, num burburinho, num barulho, porque um certo guerreiro do exército dos filisteus estava afrontando o exército de Israel e não era uma afrontazinha qualquer não, chegava a falar palavras assim de injúria, de defamação, chegava até a dizer que lá em Israel não tem homem, lá em Israel não tem guerreiro que me barre, lá em Israel não tem homem que me vença e aí quando nós estamos com a autoestima meio fraca mesmo, quando nós estamos debilitados, qualquer um que diga assim, você não me vence, eu sou um desafio grande, eu sou um desafio pomposo, você é fraquinho, quando nós estamos com a autoestima bem fragilizada, qualquer um que se coloque como forte diante de nós, a gente se rende mesmo, mas nós estamos falando de um jovem que apresenta características de uma autoestima bem elevada, bem trabalhada e que quando ele ouve aquela afronta, ele se posiciona a respeito de tal, até mesmo porque, eu estava falando agora que fatores do meio onde Davi vivia influenciavam para a sua autoestima e isso é uma questão muito séria que eu preciso compartilhar com você que é mãe, com você que é pai, com você que cuida de criança, que a autoestima ela começa a ser gerada em nós a partir do meio onde nós vivemos, a partir do ambiente familiar, a partir do cuidado que nós temos, todos nós somos fruto daquilo que foi produzido em nós quando nós éramos ainda bebês, então o fato de eu estar aqui hoje reflete muito de como eu fui cuidada, tratada, o fato de você estar onde você está, reflete muito do cuidado, do afeto, do amor, da atenção, de como você foi acolhido nesse mundo, no seio da família e a autoestima ela é influenciada justamente por esses fatores, fatores familiares, fatores ambientais, como é a casa, como é a higiene da casa, como é a organização da casa, como é a relação da família, a autoestima também é influenciada pelos fatores da aprendizagem, porque na vida tudo que sabemos é fruto de um aprendizado, nenhum de nós chegamos aqui já sabendo das coisas, nós fomos recebendo informações e essas informações foram nos caracterizando, essas informações foram nos moldando, então acaba que esses fatores provenientes da aprendizagem influenciam muito no meu comportamento, nas minhas respostas, nos meus posicionamentos, nas minhas escolhas. Então o processo de aprendizagem é um fator muito importante e a aprendizagem começa já nos primeiros dias de vida, a aprendizagem ela vai se desenvolvendo conforme o desenvolvimento da criança, a escola contribui muito para a aprendizagem, o meio social, quando a criança começa a se relacionar não mais só com os pais, mas com os primos, os colegas, as crianças da vizinhança, os colegas da escola, as crianças da rua, então esses são fatores que influenciam a nossa autoestima. As relações sociais também contribuem muito para a evolução da nossa autoestima. A Bíblia não conta aqui muitas histórias referentes a esses aspectos sobre Davi. Nós estamos conjecturando pelo seu posicionamento, pelo seu comportamento que ele tinha uma autoestima elevada. E por falar em elevada, a autoestima ela se apresenta, ela pode ser caracterizada de dois modos, de duas maneiras. A autoestima ela pode ser alta ou baixa, elevada ou rebaixada. Então existe esses dois tipos de autoestima. Uma autoestima pode ser alta ou pode ser baixa, elevada ou rebaixada. Eu estou chamando a nossa atenção aqui hoje, chamando a sua atenção aqui hoje para a autoestima elevada. Mas, vou falar rapidamente um pouco sobre algumas consequências de uma autoestima rebaixada. Uma baixa autoestima. Bom, Davi demonstra ter essa autoestima elevada, nós podemos observar isso no livro de 1 Samuel que nós lemos aqui no início desse bloco e no verso 32. Eu quero chamar a sua atenção para nós lermos novamente. O verso 32 apenas. Quando ele diz o seguinte, ele chega lá com Saul e diz, Saul, vamos vencer esse filisteu que está lá amedrontando todo o exército de Israel. E aí ele diz no verso 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. esse posicionamento aí, essa postura de um jovem, de um menino, criador, reparador de ovelhas, não era um homem combatente, não era um homem de guerra, de se estimular, de ser estimulado, de se posicionar a enfrentar um astuto, enfrentar um guerreiro que estava profanando a honra de Israel, me faz entender que há uma característica fortíssima aqui de uma pessoa com uma autoestima muito elevada. Por quê? Porque existem características que a pessoa demonstra quando ela tem uma autoestima elevada. Uma das características justamente é essa, a coragem, a determinação também. Então, essas características, elas estão muito presentes na vida de quem tem uma autoestima elevada. E eu quero citar aqui para vocês algumas. Como eu já falei, coragem, também uma pessoa que tem autoestima elevada, ela é otimista, também ela é determinada, ela tem características de coragem, de enfrentar desafios, os desafios não lhe abatem, os desafios não lhe amedronta, mas os grandes desafios até fazem com que ela seja estimulada a guerrear, a lutar. Foi olhando por esse prisma, foi olhando por esse lado que eu observei que Davi, ele tinha essa característica aí de homem valente, mesmo não sendo um homem de batalhas, mesmo não sendo um homem de guerra. E aí, as características da autoestima elevada, ela compõe a minha identidade. As características da autoestima elevada, bem como a autoestima rebaixada, a baixa autoestima também compõe a minha identidade, compõe o meu estado, compõe o meu posicionamento, quem eu sou. Quando eu olho para Davi e observo assim que ele diz, não, que ninguém se abata por causa dessa ameaça, não. Eu não estou aqui dizendo que lá no meio do exército não havia pessoas com essa coragem, com essa determinação, com essa característica de Davi. Mas é que a Bíblia fitou, direcionou o foco em Davi. E é nele que eu estou focada também aqui hoje. O texto diz que Saul, né, olhando as condições físicas, Saul olhando o pouco o preparo de Davi, logo disse, meu jovem, meu caro, fica onde você está, você nem é guerreiro, você nem tem preparo físico, nem tem postura física para enfrentar um gigante tal qual Golias, melhor você recuar, melhor você retroceder. Mas quando se tem uma autoestima elevada, independentemente de qualquer que seja o gigante, o desafio, aquilo que se há de enfrentar, qualquer mensagem que se receba, retroceda, vá para trás, desista, cuidado, aí a gente não aceita mesmo. Não, eu posso, eu consigo, eu preciso ir. Uma pessoa da característica de uma autoestima elevada, ela não recua, ela não esmorece, ela não olha para o desafio como tão grande que ela não possa sobrepor. Ela vai lá e enfrenta. E mais, uma pessoa com autoestima elevada, ela aprende nos erros, ela aprende com as derrotas. Quando ela vai enfrentar uma situação grandiosa, um gigante, uma luta grande, um desafio grande, ela vai lá. Se não conseguir, ela levanta, ela estuda os erros, ela estuda as situações, ela vê onde falhou e é naquilo que ela cresce. Essa aí é a característica de uma autoestima elevada. E Davi apresenta aqui todos os aspectos que mesmo Saúl dizendo cuidado, alto lá, não vá, não prossiga, não avance nessa ideia. Aí ele conta, não, eu tenho umas coisinhas para te contar, eu já venci coisas grandes Saúl, eu já venci desafios grandes e enormes. Aí ele conta experiências que para ele, embora não fosse aspectos de luta, de campo, de batalha, mas foram desafios. E ele conta a história dos seus desafios. Eu venci um urso que veio tentar devorar as ovelhas do meu pai, eu venci um leão, eu tenho preparo para grandes desafios, eu não tenho medo, eu sou destemida, eu sou corajosa. Está aí um posicionamento que nós precisamos ter, gente, nós precisamos ser mais destemidos, corajosos, valentes, e isso caracteriza muito a nossa autoestima. Se não somos, alguma coisa está errada, mas tem conserto. Tudo é possível quando nós nos posicionamos numa disponibilidade de mudança. Voltando a Davi, ele disse, eu posso vencer. E uma das características daquele que tem autoestima é dizer, você pode, você consegue a partir do momento que você quer. Vamos estudar mais sobre isso no próximo bloco? Eu quero convidar você a voltar conosco depois do nosso intervalo comercial. Até mais. Estamos de volta, né? E nosso tema hoje é autoestima, uma visão de mim mesmo. Nós estávamos conversando antes do intervalo comercial sobre as características que nós reconhecemos em Davi como uma pessoa de uma autoestima elevada. Nós falamos que existe autoestima elevada e a autoestima rebaixada. A auto autoestima e a baixa autoestima. A alta autoestima e a baixa autoestima. É meio complicado, né? Para entender. Mas é fácil. E eu queria, já que nós falamos sobre quais são as características de uma autoestima elevada, eu quero falar rapidamente o que diminui uma autoestima, o que faz com que a minha percepção de mim mesmo, o modo como eu avalio a mim mesmo, o modo como eu olho a mim mesmo possa ser diminuído, possa ser rebaixado. Primeiro, quando somos colocados diante de situações de críticas, de vergonha, de humilhação, de abuso, essas situações aí, elas favorecem para que a autoestima, o olhar de si mesmo seja minimizado. Isso é muito perigoso. Perigoso porque nós estamos sujeitos a várias situações que podem afetar consideravelmente a nossa autoestima e rebaixá-la. Nós estamos sujeitos a situações que podem nos fazer olhar para nós mesmos e diminuir o nosso valor. As críticas colocadas sobre uma criança, as exigências colocadas sobre uma criança, o abandono, a rejeição, a falta de cuidado, a falta de afeto, a falta de amor, contribui para que a criança desenvolva uma autoestima rebaixada, uma autoestima minimizada, fraca, frágil e conforme ela recebe e absorve esses sentimentos de abandono, de rejeição, de fraqueza, assim ela vai se posicionar por toda sua vida, nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos sentimentais, nos seus relacionamentos eclesiásticos, na sua liderança, enfim, e faz com que a pessoa seja tímida ou a pessoa seja uma pessoa invejosa, porque como ela não consegue ser ou ter o que o outro tem, ela não consegue se desenvolver, ter uma desenvoltura como o outro tem, acaba que ela se frustra, se magoa, se rejeite, mais ainda, porque ela já se percebe rejeitada no universo, se percebe rejeitada nas relações e ela se manifesta assim, uma pessoa que rejeita, uma pessoa que despreza, uma pessoa que machuca, uma pessoa insegura e são várias as características sobre, que influenciam a autoestima, deixando ela rebaixada. E eu falei para vocês quando, que a autoestima começa a ser desenvolvida em nós, lá na infância, para você que é mãe, para você que é pai, eu deixo uma observação para você que é vó, tio, cuidador, professor, você que cuida de criança, o modo como você fala, o modo como você se porta, se apresenta, se comporta, dirige as suas palavras, a sua posição diante de uma criança, está construindo, está elaborando, está desenvolvendo nela características fundamentais que a seguirão por toda a vida. E eu vou falar algo para vocês aqui que me veio à mente agora, que eu não sou essa pessoa fortona que você pensa que eu sou assim, se não for um trabalho de elevação da minha própria autoestima. Eu tive um gigante tal qual o Davi, que eu precisei dizer assim, eu vou vencer esses gigantes. Mas não é fácil, gente, todos nós temos gigantes a serem vencidos todos os dias, por causa dos temores, dos medos, das vergonhas que foram geradas em nós e caracterizadas como grandes, dada alguma experiência que tenhamos vivido no passado. Não sei se você percebe, se você não percebe, melhor para mim, mas eu tenho uma deficiência visual, eu sou extrábica, o meu olho esquerdo, às vezes, quando eu fito muito, ele entra todinho, o globo ocular entra todinho. Ah, mas isso sempre foi um problema para mim, eu sempre tive vergonha, porque lá no meu início de desenvolvimento, lembra que eu falei da importância das relações sociais, a escola, os amiguinhos, ah, eu sofri muito bullying, tudo que vocês puderem imaginar a respeito do meu olho, eu sofri. E quando a gente foi usar óculos, poxa vida, olha, quatro olhos, olha isso, as crianças inventam tudo. Por isso que é muito importante nós, pais, sentarmos com nossos filhos e ensiná-los a como se posicionar com a deficiência do outro, como se apresentar em relação à deficiência do outro. Até porque ninguém escolhe, eu quero ter essa deficiência. As deficiências, elas são consequências de fatores genéticos, de acidentes e tantas coisas mais. E eu nasci com essa deficiência. E esse foi o meu gigante por toda a minha infância. E foi o meu gigante por toda a minha adolescência e por toda a minha juventude. Até que um dia eu tive que enfrentá-lo. E sabe como a gente enfrenta o gigante? Sabe como nós vencemos o gigante? Contato com ele. Ninguém vai vencer o gigante só por palavra. Ei, gigante, eu quero que você seja derrubado. Ei, gigante, eu quero que você caia. Ei, gigante, eu quero que você morra, eu quero que você não exista. Se fosse assim, seria bem mais fácil. Todo gigante para ser vencido é necessário confrontá-lo e lar com ele. Ter um papo com ele diretamente. E o meu gigante, eu tive que vencê-lo cara a cara, pessoalmente. Digo isso para vocês porque eu tinha muito... Eu andava assim, olha, eu não olhava muito para as pessoas porque eu tinha vergonha do meu olho. Aí um dia eu me apaixonei por um rapaz. E esse rapaz, ele foi o meu confronto com o meu gigante. Sabe por quê? Porque quando eu conheci ele, eu conheci aqui no Instituto Bíblico, no Ibadan. Foi estudando a Palavra de Deus que eu tive um encontro com um gigante lindo, um homem bonito, mas quando eu perguntei dele, qual a sua profissão? A profissão do gigante era ótico. Poxa, não podia ser outra profissão? Tinha que ser ótico. e naquela época, quando nós nos conhecemos, a ótica em Manaus tinha muito. Mas laboratório de ótica que era onde se produzia as lentes, onde se moldava as lentes, onde se preparava as lentes, só tinha um em Manaus que era o laboratório do pai do meu esposo, que hoje é meu esposo, o meu gigante que eu venci, eu conquistei ele para mim. e só tinha, eles eram referenciais aqui em Manaus. Tudo que você possa imaginar a respeito de vista, de visão, de olho, de óculos, de lente, de armação, eles manjavam tudo. E eu fui me apaixonar justamente por esse cidadão, por esse homem que conhecia tudo de vista, que conhecia tudo de olho. Pense no desafio quando ele disse eu quero que você vá conhecer meu pai. E você vai conhecer meu pai lá no laboratório. Ai, olha só o meu temor, meu nervosismo, que gigante, que desafio. Eu que andava meio assim, eu que não conseguia olhar muito para as pessoas, eu que tinha vergonha de olhar para as pessoas por causa que eu dizia assim, poxa Deus, bem que o meu defeito podia ser numa parte escondida do corpo, mas logo na vista onde todo mundo vai ver, todo mundo vai me observar. e aquele homem apaixonado por mim, porque quando o homem está apaixonado, ele quer apresentar a sua princesa para todo mundo e ele queria estar comigo para cá, para lá, eu trabalhava na Câmara Municipal e eu saía às 15 horas. E ele dizia, olha, eu vou te pegar às 15 horas e nós vamos entregar óculos nas óticas da cidade. Pense! E eu andava com ele em todas as óticas aqui em Manaus, nós temos uma parte do centro em que é conhecida como a área das óticas. Hoje já não tem tantas lojas ali porque hoje já se difundiu, tem óticas no shopping, tem óticas nos bairros, mas antigamente era só ali. E eu andava com ele entregando óculos, tendo contato com oftalmologistas, tendo contato com produtores de óculos, com pessoas que revendiam. Que gigante, gente! E eu com vergonha de mim mesma, até porque pra você ver como palavras, críticas, tudo que nós ouvimos, essas situações, as palavras, elas vão construindo quem nós somos. Quando eu tinha, acho que uns nove anos, eu ouvi o seguinte decreto, eu acho que você nunca vai casar porque você tem o olho torto. Eu ouvi isso, gente! E sem perceber, eu absorvi. Talvez você esteja aí paradinha, sem conseguir realizar o sonho de estudar, sem conseguir realizar o sonho de fazer uma faculdade, sem se firmar no emprego, porque está atado, amarrado, aprisionado a um decreto que foi lançado, uma palavra, uma crítica, um abuso, uma violência, uma surra que você tenha sofrido lá na infância e você nem percebeu. Aquilo registrou algo que te gerasse medo, vergonha, temor, timidez, que são características de uma autoestima rebaixada. E aí, de repente, eu ouvi aquela palavra, mas com nove anos, eu lá estava pensando em casar, com nove anos, eu lá queria saber de casar, eu queria saber se alguém ia querer casar comigo ou deixar de querer casar, porque eu tinha um defeito na vista, eu não queria nem saber, gente, eu não estava nem aí. Mas aí eu fui crescendo e aquilo foi marcando em mim, foi demarcando e foi me limitando. Eu tinha vergonha, embora eu sempre fui essa pessoa assim de chegar, chegando, que também é uma característica de autoestima rebaixada. Quando nós precisamos nos afirmar, reafirmar, às vezes ser agradável demais, é uma característica de autoestima rebaixada. Quando a gente tem a necessidade de que o outro nos aceite, por favor me aceite, por favor me ame, por favor goste de mim. É uma característica da autoestima rebaixada. Mas eu conheci o meu esposo que fez com que eu percebesse que eu era linda, gente, mesmo com um defeito visual. E conheci Jesus. E conheci as possibilidades de reverter um posicionamento, um decreto, uma enfermidade na alma, uma situação paralisante, uma situação paralisadora através de novos pensamentos. O que faz nós sermos tímidos, envergonhados, o que faz nós pararmos, o que faz nós termos medo, o que faz a gente não avançar, é aquilo que nós pensamos a respeito de nós. E muito do que nós pensamos a respeito de nós foi introduzido por outro. Pai, mãe, sociedade, mídia, amigos. E aí a gente tem que tomar uma posição, chega uma hora que a gente precisa dizer assim, gigante, eu vou te vencer, gigante, eu vou te derrubar, não por aquilo que você representa para mim, porque para mim você representa algo muito grande, mas por aquilo que eu acredito que eu posso ser, que eu posso fazer, que eu posso realizar. Foi assim com Davi. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para si. dentro dele tinha uma vontade de vencer, uma vontade de ser grande. E foi o que aconteceu comigo, dentro de mim havia uma vontade de não ser mais tímida, envergonhada, paralisada por causa das minhas deficiências. Mas eu tinha vontade de avançar, eu tinha vontade de crescer, eu tinha vontade de olhar para as pessoas firmes. Já pensou se eu tivesse uma autoestima rebaixada eu nem estaria aqui, gente, diante das câmaras. Eu que temia olhar para as pessoas e hoje estou aqui olhando para você. Preciso te dizer, não importa o tamanho do teu gigante, não importa o tamanho do teu desafio, se você quiser, se você se posicionar, não quero mais que esse gigante me ameace, não quero mais que esse gigante me amedronte. Foi assim com Davi. Inclusive, Saúl, ele até propôs, tá bom Davi, se você quer muito guerrear, então toma aqui minha armadura, toma aqui minha espada. E a história diz que ele até vestiu, mas não conseguiu se movimentar. Porque você não vai vencer um gigante com as armaduras do outro. Você não vai vencer um gigante com a força do outro, com a característica do outro. Você tem que vencer o gigante, o seu gigante, o seu desafio com você mesmo, com aquilo que está em você mesmo. E embora as pessoas, alguém possa ter um reflexo de uma autoestima rebaixada por conta de uma palavra, um decreto, uma violência, um abuso, um maltrato, um abandono, uma rejeição, se você pensar contrário a tudo isso que isso faz para você, você consegue vencer. Olha o que está lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Abre a sua Bíblia aí comigo rapidamente. Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele é assim, como o homem se imagina, como o homem se observa, como o homem se posiciona, como o homem se vê, assim ele é. Se você se ver um fraco, há um respaldo bíblico que diz que você é fraco. Se você se ver um frágil, uma pessoa frágil, uma pessoa que ninguém gosta, ninguém ama, é assim que vai ser. Porque nós acabamos nos comportando por aquilo que nós produzimos em nós, nosso pensamento, a nossa percepção de valor que é a nossa autoestima. Diz aqui em Provérbios, como o homem pensar a respeito de si mesmo, assim ele será. E como pensar a respeito de si quando todos os pensamentos que bombardeiam a mente é você é um fracassado, você nunca vai casar porque você tem essa ou essa deficiência, você nunca vai prosperar porque teus pais não prosperaram, seu casamento não vai dar certo porque seus pais não deu, você não vai conseguir fazer uma faculdade porque você é pobre. Como pensar outras coisas se o que vem na nossa mente são esses pensamentos? É preciso tomar uma posição. Porque pensamentos não podem governar pessoas. Pessoas devem governar sobre os pensamentos. E olha o que diz Jeremias, Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto foi escrito, foi elaborado no momento em que Israel estava com pensamentos muito mesquinhos a respeito de si próprio e por causa das lutas, das guerras, Israel se sentia abalado. Aí abre a Bíblia e comigo, Jeremias capítulo 29, e o verso 11, que diz assim, Deus se posicionando a respeito do pensamento mesquinho que Israel estava tendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras traduções está escrito assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de vida e não de morte. Quando nós estamos com uma autoestima rebaixada, os nossos sonhos tendem a morrer, as nossas perspectivas tendem a se frustrar, nossas idealizações, os projetos que a gente gera não vão adiante. Às vezes, quando nós temos uma autoestima rebaixada, é difícil até ler um livro, é difícil até ler a Bíblia, porque tudo que você coloca a mão para fazer não vai, porque você não tem uma vontade de realizar aquilo, você não tem uma perspectiva de realização. Mas quando nós colocamos os nossos pensamentos, o Senhor está aqui, o que eu tenho de valor, o que eu tenho de avaliação, de análise do meu valor, é só isso aqui. Aí o Senhor diz, mas eu é que sei os pensamentos que podem prevalecer. Não esses pensamentos aí de morte, não esses pensamentos aí de fracasso, não esses pensamentos aí de derrota, mas uns pensamentos de vida, de paz, de realização, de autorrealização, de confronto do gigante e levantar-se um novo guerreiro. Se eu fosse dar crédito para aquilo que eu pensava a respeito de futuro, amor, relacionamento, eu não teria casado, eu não teria chegado até aqui, eu não teria conseguido. mas foi uma posição de olhar para o gigante, gigante, peraí, peraí, alto lá, gigante, foi o que Davi fez. Está lá no capítulo que nós lemos no início, no capítulo 17, que você pode ler em casa e se alimentar mais dessa história depois do programa. Ele disse, não, peraí lá, o gigante é grande, mas eu tenho vontade de vencê-lo. Qual é o teu gigante? O que está te afligindo hoje? O que está impedindo você de crescer, de avançar, estudar, amar, ser amado? Às vezes nós nos posicionamos como nós nós enxergamos. A fracassada que sou, lá está a fracassada, se posicionando como fracassada. Feia, gorda, eu não tenho o cabelo que o padrão da sociedade diz, eu não tenho o corpo que o padrão da sociedade diz, isso é um atrapalho, gente. Por isso nós temos que pensar por nós, não pensar por outro. Lutar por nós, por aquilo que nos constitui, não pelo que constitui o outro. Sonhar por nós, não sonhar pelo outro. Sermos mais nós, não sermos o outro. É uma falha muito grande quando a gente busca ser como o outro, pensar como o outro, agir como o outro, andar como o outro, vestir-se como o outro. Se nós não identificarmos em nós mesmos um valor, uma importância, algo interessante, algo bom, nós não vamos conseguir. Gente, Davi conseguiu. Você pode conseguir também. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco nós voltamos para orar junto com você. Estamos de volta e agora nós vamos orar. E aí eu quero finalizar aqui, concluir o nosso pensamento a respeito da autoestima. É que o modo como você se posiciona é que determina se você vai vencer ou se você vai perder as suas bênçãos. Olha, vamos aqui observar algumas pessoas que estão ligando para nós. Eu quero agradecer a sua audiência. A Ana Brets, eu acho que é assim, a Ana Brets, ela pede oração pela família, em especial pelo casamento. Ana, em nome de Jesus, seja qual for o gigante. O Senhor já está agindo aqui. Também a Neiva Pereira, ela pede oração pela sua família, em especial também em seu casamento. Gente, quantos gigantes têm tentado se levantar contra os casamentos. Mas uma autoestima elevada, o Espírito de Deus agindo sobre a nossa auto-percepção e valorização pode contribuir muito. A Helena Couto pede oração pelo filho Júnior e também pela vida familiar e financeira. Aliás, temos que acobertar-nos uns aos outros a respeito da nossa vida financeira. Tem sido um gigante, né? Mas o Senhor derruba a gigante. Também a Cristiane, do Amazonino Mendes, aqui de Manaus, pede oração por libertação e também libertação do futuro esposo Vitor. Eu acho que é assim. Temos também a Gracilene, de Belém do Pará. Oi, Gracilene, Deus te abençoe. Pede oração pela sua família e também para passar em um concurso. Esse é gigante grande, esse concurso, mas Deus pode nos fazer abater esse gigante. Também eu acho que é Orleanso, isso, pede oração para que o Senhor abra portas de emprego. Helena dos Santos pede oração por portas de emprego também e pelo Hilton Ferreira Simões. Lauro, aqui de Manaus, Mauazinho, pede oração pois está passando por um procedimento cirúrgico e pede pela sua recuperação. A Cineia pede pelo seu esposo Manuel e também a Terezinha por toda a família e a Rita também pede oração por cura. Gente, vamos orar? Maravilhoso e eterno aqui são essas pessoas Senhor, todas elas estão diante de uma batalha tal qual a de Davi, diante de um gigante que precisa ser enfrentado e Senhor os nossos gigantes nós podemos vencer contigo mas também precisamos vencer o maior gigante que é aquele que está em nós mesmo Senhor quando nós não acreditamos que temos força, quando nós não acreditamos que podemos, quando nós não acreditamos que pode dar certo esse é o maior gigante que precisamos vencer. Trabalhe Senhor na nossa autoestima, trabalhe na autoestima dessas pessoas, qualquer pessoa que esteja com autoestima fragilizada por conta do desemprego, por conta de algum decreto na infância por conta de uma falência de casamento, uma falência financeira toda a autoestima abalada, rebaixada, minimizada, fragilizada que seja recomposta hoje, reconstruída, levantada, erguida por intermédio do Seu nome. Visita os lares, visita as famílias, visita os casamentos, visita Senhor aquele que se encontra fraco, fortalece-o, levante-o e faça-o crescer em nome de Jesus. Maravilha, né? Que bênção! Eu quero profetizar a bênção sobre a sua vida. Quero profetizar um são de Deus, um são que repara o poder que renova, que restaura, que transforma. E eu, talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso desenvolver um novo pensamento a respeito de tudo isso que eu penso de mim mesmo é tomar uma atitude, dizer para si mesmo os seus altos conceitos negativos, eu não quero mais ser assim, eu não posso mais ser assim, eu preciso me amar mais, cuidar mais de mim. E quando você começar a fazer isso, você já vai ver uma mudança. Observa o que está faltando, talvez, no vestuário, no corpo, no cabelo, se você começar a se tratar melhor, você vai aumentar a sua percepção de valor a respeito de si mesmo. Deus te abençoe e tenha um dia de paz.